Dia de telespectadores, informação de Irmã e Rússia, município de Irmã, Conaba, Centro Saúde e Gleno, menos Estoc, Aymorub. Reportagem completa, Joana Monteiro. Barta-tele, segunda-feira, paciente Sebastião Soares Atetem, já foi enralou tratamento de saúde e centro de saúde e gleno. Município de Irmã, profissional de saúde, Cira, foi em Morro, que é completo. De Irmã, Snebenia, sofre, também centro de saúde, menos Estoc, Aymorub. Município de Irmã, Snebenia, 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 Snebenia. Então, a minha carreira mora, a minha mãe, a minha saúde, a minha mãe, a minha mãe, a minha saúde, a minha mãe, a minha saúde, a minha mãe. Se a FI Centro Saúde não reconhece quase fulano e da ONU Centro Saúde nem menos estoque de medicamento, hanesam ampecelin, sarope, amoxelino, selotan. Nia afirma a tua proposta na parte relevante, mas Beto agora se dá o que a resposta ruma. Agora, agora, não vai lá e a luz. Por exemplo, a teteleli, aqui, ampecelina, injeção, né, láiha, amoxelino, sarope, né, láiha. E esse selotan, né, senhor, clor, promazina, vai, amor, sementação, né, tina nargo, né, quase tina nona, láiha. Depois, o selotan, né, senhor, agora, dada, amor, se dá láiha, pátena. Dada, a minha bunda da ONU, quase fulano, né, quilando, quase fulano, né. E morro que nem bem-ma, que estou aqui a mania, Centro Saúde, né, né. Não tem um problema, não tem um problema, mas, por exemplo, tem um problema com a amicicilina para a zona de cânia, então, amoxicilina, xarope, eritromicina, xarope, clorônoma, a filha, catapril, tableta, a filha, a filha, o problema, não tem um estômago. A relação com a preocupação, RTT confirmou o diretor do município de Mera que o serviço é disponível e ocupado. O município de Mera, o nome inteiro RTT.